Shani foi encontrada com vida em um hospital e a notícia foi confirmada pela própria mãe dela, que pede com urgência a ajuda do governo alemão, pois segundo ela sua filha está com grande ferimento na cabeça e seu estado é grave. Olá, eu sou Cid, o brabo, e hoje tenho notícias boas. Cada segundo importa, essa é uma frase marcante dita por uma mãe que apenas quer ter a sua filha de volta. Ela que sempre manteve a esperança e nunca desistiu de encontrar a sua filha com vida, mesmo após ver Shani dentro de uma caçamba de caminhonete com ossos quebrados, desacordada, agora luta para que o resgate dela seja feito o mais rápido possível. Apesar de Shani ter crescido em Israel, ela nasceu na Alemanha, e é por isso que Ricarda pede fervorosamente que as autoridades alemãs façam o resgate. Apesar das informações serem poucas, acredita-se que além dos ossos quebrados, Shani está com traumatismo craniano, e é por isso que a mãe dela diz, cada segundo conta. E quanto mais rápido ela for atendida, mais chances de vida ela terá. Uma observação quanto à idade dela. No último vídeo, várias pessoas me corrigiram dizendo que ela tem, na verdade, 30 anos, mas eu já não sei mais porque alguns lugares estão 22 e outros estão 30 realmente.